E hoje, meninas, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha preparação de pele pro dia a dia. Eu costumo me maquiar bem cedinho pra trabalhar, por volta das sete e meia da manhã e volto por volta das oito, nove da noite. Então, eu vou fazer aqui e depois eu vou voltar à noite pra vocês verem como é que fica a pele no fim do dia. Então, já com a pele limpa, eu começo hidratando a minha pele com esse serum da Simple Organic que é rico em ácido hialurônico e proporciona um lifting. Em seguida, eu venho com esse creme hidratante facial da Simple Organic também pra deixar bem hidratado. Em seguida, o fundamental é o filtro solar. Eu gosto de usar um filtro solar que não tenha cor pra vir com a cor em seguida da base. E a base que eu gosto de usar no meu dia a dia é o da Shiglen, da linha Hidratante. Eu aplico com os dedos ou com o pincel dando batidinhas. Em seguida, eu uso o corretivo da Dalla em pontos específicos do rosto. Espalho com a esponjinha dando batidinhas. Em seguida, eu venho com os contornos. Eu gosto desses da Shiglen que são super pigmentados e super fáceis de espalhar. E assim, eu disfarço a papadinha com o pincel dando batidinhas e espalhando ele para os lados. Agora, eu vou usar o bronzer também da Shiglen em pontos específicos para dar uma afinadinha no rosto. E também, ele dá um tom mais bronzeado. Então, para sombrear o nariz, eu gosto de usar o pincel Kabuki na parte chanfradinha dele. E o produto da lateral, eu puxo ele em sentido à minha boca. Isso proporciona um rosto mais fino. Principalmente, no meu caso, que sou bem bochechuda, né, meu povo? Agora, para selar, eu uso o pó da Bellas Garden, que é extremamente fino, meu povo. Eu aplico ele apenas nos pontos de iluminação. Em seguida, eu passo no rosto inteiro esse pó da Maker, que apesar de ser um pó compacto, é extremamente fino. E esse eu passo no rosto todo. Agora, para dar acabamento, eu uso um blush. Eu gosto desses bem rosadinhos, esse da Shiglen. E para finalizar o iluminador, eu adoro essa paleta da Dalla. Estou na pontinha do nariz e no início do nariz, eu gosto de usar esse branquinho aí. Para deixar bem iluminadinho, mas bem pouco. E para finalizar, eu gosto desse tom douradinho. Eu passo em cima do blush e, por fim, eu espalho em cima do blush e do contorno que foi feito. E fica uma maquiagem super leve. Então, mas meninas, essa é a pele que eu fiz hoje por volta das sete e meia da manhã. Agora são exatamente, estou vendo no relógio do celular, oito e trinta e dois da noite. Então, a pele fica praticamente inteira. O que eu percebo é que, aqui na expressão do bigode chinês, ele dá uma leve rachadinha, né? Uma leve abertura. Mas é porque eu dou risada o tempo todo. E a partir do óculos também, para um dia que fez um calor aí de quase quarenta graus, está abrasador o calor esses dias, né, gente? Estou toda descabelada aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de como eu faço a minha pele para o dia a dia. E o batom também está acabado, que eu passei ele na hora do almoço, comi várias coisas. Mas está aqui, mais ou menos, né? Não fiz retoque nenhum aqui para mostrar para vocês. Um beijo da Léo Sincerona para vocês.